A Moçada Samba Eu fico satisfeito em ver A Moçada dentro de um salão Dançando no suporte do alto Trancando o passo e fazer pião É meu prazer ver Copa 7 no Samba É meu prazer ver A Moçada Samba E agora a Moçada vai quebrar A Moçada vai rimar A Moçada vai continuar Copa 7 no Samba, vamos sambar Alegria e a Moçada vamos gritar É meu prazer ver Copa 7 no Samba É meu prazer ver A Moçada Samba Eu fico satisfeito em ver A Moçada dentro de um salão Dançando no suporte do alto Trancando o passo e fazer pião É meu prazer ver Copa 7 no Samba É meu prazer ver A Moçada 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 Samba Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma